E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Prime Games. E já está liberado o pacote de loot exótico de Destiny, bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui na Amazon Prime, vamos clicar em Aproveite Seus Benefícios. Chegando aqui, vamos clicar em Conteúdo no Jogo e vamos procurar por Destiny. Está aqui, vamos clicar nele. E olha aqui, Drop de Equipamento no Jogo, Drop de Pacote Exótico Darcy. Vamos clicar nele. Resgatado com sucesso. Onde posso conseguir o meu conteúdo? O Drop Reivindicado estará disponível na Amanda Holiday, na Torre, na próxima vez que você entrar em Destiny 2, beleza pessoal? E esse pacote, ele contém arma exótica Darcy, o ornamento da Darcy, contém uma nave exótica, mecanoformação. E um holograma do fantasma lendário, projeção de saque, beleza pessoal? Então, bora lá em Destiny ver o nosso loot. Então pessoal, já aqui na Torre, bora lá na Amanda Holiday pra ver o nosso loot. Nosso rifle de precisão Darcy. Não tem muitas dessas por aí. Nosso ornamento para Darcy. Personalização da casa. A nave mecanoformação. Me diz o que achou depois. Projeção de corçário do fantasma. Tudo bem disso. E também tem o emblema magnetismo. E esse foi o loot de Destiny na Prime Game, beleza pessoal? Se você ainda não é assinante da Prime, ela custa R$ 14,99 por mês. E você tem acesso a vídeos, músicas e jogos, beleza pessoal? Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Prime Game de todo o povo brasileiro.